Há 15 anos, a enfermeira Ágada tem uma rotina definida com a coleta domiciliar de leite materno. Minha rotina é entrar no banco de leite, buscar o material e ir até as mães doadoras. Nós temos 11 doadoras, vamos? A primeira coleta do dia fica a 10 quilômetros do banco de leite. A doadora é Rafaela, mãe do Davi, de 3 meses. É um ato de muita alegria, a gente faz com total e pleno amor, justamente por ver hoje o quanto meu filho é saudável, que eu tenho essa satisfação em também doar um leitinho, para garantir que as outras crianças, que as mãezinhas acabam não tendo essa condição, às vezes por insuficiência, às vezes por alguma complicação no parto, as mães acabam não podendo amamentar o filho ou inclusive tendo a produção de leite. O material coletado retorna ao banco de leite e é entregue nas mãos de Romilda. Aqui é a recepção do leite humano que acabou de chegar da coleta domiciliar. Aí esse leite vai ficar estocado aqui até o momento da pasteurização. Depois de passar pelo processo de pasteurização, o leite está pronto para o consumo. Ajuda a salvar vidas como a da filhinha de Aurilene, que nasceu prematura, com apenas 2 quilos. Está internada na unidade neonatal. Hoje ela está tomando 30 ml de 3 em 3 horas. 15 eu consigo tirar e 15 o banco de leite que doa. É muito importante a doação do leite, porque assim, como ela iniciou a tomar e eu não tinha, então o banco de leite nessa hora foi muito importante, não só para mim, como para as outras crianças que estão lá, que precisam desse leite materno. Atualmente o banco de leite do Distrito Federal conta com mil mulheres doadoras ativas, o que resulta na coleta de cerca de 1.600 litros de leite materno por mês. Em 2001, a Rede Brasileira de Banco de Leite Humano foi reconhecida pela Organização Mundial de Saúde como o projeto que mais reduziu a mortalidade infantil no âmbito do componente neonatal, que são os bebês prematuros, baixo peso, internados nas UTIs. E com isso, a gente recebeu uma missão da OMS de tentar fazer com que isso acontecesse em outros países. Por quê? Se deu certo no Brasil que tem dimensões continentais, outros países com áreas menores teriam sucesso. Hoje o Brasil tem uma parceria com mais de 23 países que compõem a Rede Global de Banco de Leite Humano e que é coordenada pelo Brasil, o IFF, que é o Centro de Referência Global em Leite Humano no Rio de Janeiro. Estudos apontam que 200 mililitros de leite materno alimentam até 10 recém-nascidos. Ao receber esse leite, o bebê fica protegido de infecções, tem um sistema imunológico estimulado, além de reduzir o tempo de internação de prematuros. Além disso, além de amamentar, Rafaela faz questão de doar. É com muita alegria que a gente pode dizer que é literalmente um ato de amor, de felicidade, de compaixão pelo próximo. E aí E aí E aí Amém.